A CARNART é uma estrutura de criação artística que trabalha um conceito, a que chamamos de perfinst, que oscila entre as artes performativas e as artes visuais, na criação de objetos com um forte impacto interventivo e de responsabilidade social. Uns partem de texto, outros partem de situações, outros partem só de objetos propriamente ditos e traduzem-se em espetáculos, exposições, produtos novos mídia em que o performer tem um papel objetizado, se podemos dizer assim, ou seja, desalmado de alguma forma, e o objeto tem um caráter humanizado, ou seja, no perfinst, o principal veículo do despoltar de emoções no espectador é o objeto. O objeto em função da composição que o tal performer desalmado lhe imprime, o tal performer robótico. No fundo é um bocadinho como se os atores fossem estátuas, funcionassem como estátuas e os objetos funcionassem como humanos, no sentido de que são eles realmente os responsáveis pela verdadeira linha narrativa. Existem duas linhas narrativas em confronto permanente, a linha dramatúrgica de textos, enfim, ou de temas, e a linha dramatúrgica de objetos. Este é o principal objetivo do ponto de vista artístico da Carnarte. Depois há uma série de preocupações, que chamaremos de objetivos também, que têm a ver com o mundo que nos rodeia. A nossa sociedade, a portuguesa, a internacional, questões de responsabilidade ecológica, de responsabilidade social, interessam-nos muito e estão sempre subjacentes ao nosso trabalho. E depois há outras, depois de nos ter sido cedido este espaço do Gabinete de Curiosidades Carnarte, o Antiga Ateliê do Esculptor Lago Henriques pela Câmara, temos a possibilidade de acolher, fazer formações, enfim, fazer toda uma série de iniciativas, lançar toda uma série de iniciativas que, obviamente, são também importantes. O Gabinete de Curiosidades Carnarte ancora na coleção de objetos com alma que a Carnarte tem vindo a colecionar desde 1996. A Carnarte só se formou em 2001, mas o coletivo trabalha desde 1996 e é fundamentalmente centrado em duas personalidades, a minha e a do VLZ, o outro diretor artístico, que é formado em Belas Artes, eu venho da área do teatro, embora venha das ciências, na verdade, tenho uma licença de teoria veterinária, mas nunca exerci e depois fui pelo teatro e, pronto, fui um bocadinho pelas línguas, fiz o curso de língua italiana e cultura italiana, portanto, há aqui uma série de vertentes de formação que contribuem para esta mistura, que imprime este carácter tão específico ao trabalho da Carnarte. O Gabinete, essa coleção de objetos, que é uma posição mais minha, porque o VLZ trabalha mais as questões de imagem, da projeção de imagem sobre os corpos e o som, com toda uma série de variantes possíveis e muito essa tal vertente dos novos mídias também, portanto, transformar a imagem filmada, transformá-la e permitir ao espectador que a veja e depois enviá-la para o mundo, pelos meios da net. Esses objetos que formam o Gabinete de Curiosidades são objetos com particularidades, são objetos que pela sua carga emocional, pelo seu passado, pela forma como foram encontrados, carregam consigo uma dimensão que em cena imediatamente despoleta uma sensação, uma história e, portanto, funcionam como um gatilho para reforçar a ação que nós queremos e para a metaforizar, na verdade. Estes objetos, que são objetos de natural e a antiguidade, artesanato, todo um conjunto de objetos, mas que tenham efetivamente alguma consistência de peso, de história, estarão organizados nestas vitrines, armários, prateleiras, gavetas, etc., arcas que existem no Gabinete de Curiosidades e estarão, digo estarão porque é um dos nossos grandes projetos, é uma das nossas grandes preocupações, estarão inventariados, organizados, identificados para, do ponto de vista de biografia, poderem chegar ao espectador. Ou seja, o visitante do Gabinete de Curiosidades Carnarte é que pode fazê-lo em visitas guiadas ou numa entrada normal, com acesso, esperemos nós depois, a informação específica, a um suporte, a uma app, qualquer coisa que contextualize as diferentes peças, terá acesso à pré-história do objeto, como nós dizemos, à história e ao futuro. Ou seja, a pré-história no sentido de onde é que vem este objeto, que artesão o fez, em que praia foi encontrado, como vos disse, são objetos de, muitos deles são objetos de natural e, portanto, há muitos esqueletos, muitos ninhos, muitas pedras, muitas conchas, tudo encontrado, nunca nada retirado à natureza de forma danosa e, portanto, essa pré-história contextualiza-nos no objeto. Depois a história diz-nos em que objeto de perfiste eles entraram, ou seja, como é que eles serviram à arte, serviram um objeto artístico e em que medida serviram para adensar ou aprofundar o conceito de perfiste, porque o conceito de perfiste é um conceito que está em investigação permanente, mas já falaremos dele um bocadinho mais adiante. E depois, o seu futuro, ou seja, ele volta do espetáculo à sua vitrina e que possibilidades é que ele ainda terá? Há objetos que se calhar morrerão no sentido que ficarão instalados e provavelmente, ou porque já estão muito fragilizados, ou porque têm uma carga muito especial, se calhar dificilmente voltarão a entrar no outro, mas há uns que de certeza faltarão a entrar no outro, porque têm uma carga temporal mais alargada, têm uma possibilidade de vida mais longa, efetivamente, são mais transversais no tempo. O conceito de perfiste cruza os dois termos, como tudo isso, performance e instalação, oscila entre o extremo da performance, que é tral da performance, enfim, a performance tem também nas zona das artes visuais, mas no extremo da performance, os primeiros projetos eram muito teatro, teatro no verdadeiro sentido da palavra, os atores diziam texto, etc, etc, depois foram caminhando no sentido das artes plásticas, passando por uma zona de cruzamentos disciplinares, enfim, mais equilibrada entre as duas áreas, sendo que se têm vindo progressivamente a afastar do teatro, no verdadeiro sentido da palavra, o texto deixou de ser dito, depois o texto deixou de ser gravado, porque houve uma altura em que o texto se ouvia gravado, e passaram a ser os objetos e as situações, os responsáveis pelo verdadeiro aporte emocional e pela mensagem que queríamos transmitir, mas é sempre um trabalho que integra o elemento humano com o elemento plástico. O conceito, por fim, do ponto de vista objetual, tem vindo a obrigar a um sistematizar de regras, de opções, de discursos, de toda uma orgânica que vai, obviamente, ter que ser depois, esperemos, é outro dos projetos a curto prazo, publicada numa versão papel digital, porque há muitos estudos já de teóricos, de pessoas que têm estudado, que se têm aprofundado sobre o conceito, eu, enquanto professor em várias universidades, tenho tido a ocasião de trabalhar o conceito com alunos e, portanto, tenho sido obrigado a transferir aquilo que era um input emocional ou, enfim, uma inspiração num método e, portanto, o perfil se está praticamente pronto para ser lançado e finalizado. Pronto, se bem que ele é um projeto de investigação, portanto, continuará e é a matriz, a Carhartt realmente investiga esse conceito nos seus trabalhos de criação artística. A descentralização do nosso trabalho, gostamos muito de viajar com os nossos espetáculos, mas, efetivamente, temos vivido sempre em condições de produção muito precárias, não é? E, portanto, temos tido sempre equipas, temos alguma dificuldade prática de levar os trabalhos na medida em que não temos produtores especializados para poderem vender os espetáculos, não temos... Os espetáculos são muito site-specific, têm características muito próprias, portanto, também nem sempre são fáceis de transportar, mas há duas preocupações que nos interessa muito abordar, há duas linhas que nos interessam muito abordar, que são a questão do património cultural e a questão do património natural. E essas, sim, produzem viagens de investigação, residências de investigação, que depois são transformadas, cujo resultado é transformado em objeto artístico, ou seja, interessam-nos questões ecológicas da reciclagem, de explorações petrolíferas na costa, de energias renováveis, interessa-nos ir aos locais, investigar essas temáticas, trabalhá-las para ajudar a reflexão do país sobre isso, que nós, concretamente, esta questão dos furos artesanos na costa contra a qual somos, de uma forma absoluta, e a questão cultural do ponto de vista do artesanato e cancioneiro em vias de extinção, portanto, interessa-nos muito fazer viagens e ir ao encontro de artesãos que tenham um trabalho muito, muito local, nada do artesanato interessa, gostamos dele também, do artesanato mais conhecido, não é? De Barcelos, dos figurados de Estromoujo, gostamos muito de tudo isso, mas interessa-nos também muito àqueles artesãos que têm um trabalho absolutamente rural, que apanham as peças no campo e constroem coisas e trazê-los à Carnarte, ao GCK, ao Gabinete de Curiosidades de Carnarte, e, e, quiçá, ter até peças deles à venda, respeitando o princípio do comércio justo, ou seja, se eles nos vendem uma peça por 10 euros e nós a vendemos por 40, porque estamos numa situação, a localização do GCK em Belém é na rota turística entre os Jerónimos e a Torre de Belém, é uma rota turística por excelência, portanto, muito facilmente um turista, ou um português, não interessa, que entre, pode ter acesso à peça, e imaginem que a vendemos, portanto, há aqui um lucro de 20 euros que será repartido, obviamente, com o artesão, portanto, interessa-nos também trazê-los para fazer formações, enfim, pronto, há todo este lado, que é naquilo que nós podemos falar de descentralização, portanto, é estas viagens de residência que se transformarão em objetos artísticos que, por sua vez, podem depois ir aos locais de inspiração e ser apresentados. Bem, enquanto artista, interessa-me abordar as inquietações que, enquanto homem, me afetam, me preocupam, e elas são as preocupações do mundo, não é? No sentido de as questões de género, as questões ecológicas, as questões sociais, as desigualdades, os racismos, as xenofobias, enfim, todas essas fobias terríveis, os direitos dos animais, portanto, essas são as minhas grandes preocupações. É evidente que as transporto comigo para os trabalhos que faço, e o VEL tem as suas também, e o coletivo Carnarte, que, neste momento, é formado por 12 associados correntes, muito consistentes, e por um núcleo de 20 amigos que nos sustenta, do ponto de vista emocional também. Portanto, estas preocupações são também transversais a todos, pronto, porque as pessoas acabam por se juntar também por sinergias e por empatias, não é? E, pronto, estas são as preocupações artísticas. Depois há as preocupações práticas, não é? Depois há as preocupações práticas que, concretamente, no caso da Carnarte, se concentram numa imensa flutuação de instabilidade que se relaciona com o poder, e com as instituições, sobretudo as instituições do governo, que, na nossa perspectiva, não têm a consistência necessária para olhar para os projetos que vão crescendo e que existem, que se continuam a afirmar e que vão crescendo, de uma forma isenta e de uma forma abrangente, e não presa a burocracias e a formulários e a júris. Eu acho que tem que haver, pode haver os concursos, falando dos concursos, foi essa a grande saga de 2018, eu penso que pode haver os concursos como uma das possibilidades de linha de financiamento, mas tem que haver outras formas de financiamento que não passem pelos concursos, ou seja, não pode acontecer que uma estrutura com provas dadas e com projeto futuro, a quem um processo concursal corre a mal por alguma razão, no nosso caso por desconhecimento do júri e por questões de forma da plataforma, de formulário, etc., dos regulamentos, etc., fique sem poder trabalhar de um dia para o outro. Portanto, parece-nos a nós que tem que haver outro tipo de relação com a tutela que permita as estruturas apresentarem um plano de atividades de orçamento, trabalharem-no, serem acompanhadas e avaliadas por ele e continuarem, e se por acaso não estiverem a cumprir, então terem um tempo, uns meses, uns seis meses, um ano, para fazerem o fade-out e morrerem, fecharem e acabarem. Não pode ser um concurso que de um dia para o outro define se uma estrutura acaba ou não, sobretudo quando muitas dessas decisões estão alicerçadas em mãos de pessoas, portanto, são igualmente discricionárias, se acharmos que a outra vertente que eu acabei de colocar é discricionária, e é, mas estas dos júris também são, e portanto, o que é importante é que se trabalhe e se continue a trabalhar, que não se cortem as pernas aos criadores. Nós estamos em fase de reestruturação da programação na medida em que sofremos a exclusão dos concursos de apoio sustentado. Tensionamos fazer, pronto, temos os projetos no horizonte, temos dois, temos os projetos, todos que faziam parte do quadriano e no horizonte, obviamente, mas estamos num imenso brainstorming de perceber como é que vamos rentabilizar o espaço, a casa e o nosso trabalho de um ponto de vista mais comercial, se podemos dizer assim, sem desvirtuar a parte da criação, e por isso é que nos custa agora neste momento falar um bocadinho de criação, porque como não a queremos comercializar, estamos a pensar que outras vertentes, é como as visitas guiadas ao espaço, a arte para comer, que vamos criar, eventos, formações, que possam rentabilizar o espaço. Portanto, estamos mais focados neste momento nessa questão de perceber estratégias alternativas, para não estarmos só nas mãos da DG Artes, do Ministério da Cultura, e estamos a guardar as criações, estamos a mantê-las um bocadinho num limbo, à espera de definições, à espera, primeiro, que haja uma decisão da tutela, em função de todas as intervenções que temos andado a fazer também, com as outras estruturas consideradas não elegíveis, no sentido de fazer a Secretaria de Estado da Cultura e o Ministério da Cultura e o próprio Governo, o próprio Primeiro-Ministro, repensarem esta questão toda, esta injustiça, e sanarem-na, ultrapassarem-na. Portanto, estamos à espera que isso se resolva para perceber se a questão artística avança, ou se avançamos de outras formas, enfim, vamos ver, temos esperança, mas... As artes em Portugal vão neste contexto, vão muito espartilhadas, há muito pouco dinheiro, não é? Ora, como há muito pouco dinheiro, o tal bendito 1% para a cultura, a cultura que nunca mais chega, é fundamental, e, portanto, não só há pouco dinheiro, como há poucas formas alternativas de encontrar dinheiro, e eu acho que, para além do trabalho fundamental que as estruturas fazem, porque fazem, e nas várias áreas artísticas, transversal, todas as áreas artísticas, incluindo o cinema, a literatura, as artes profumatistas, as artes visuais, tudo, há mecanismos que o Governo, que o Estado tem que desenvolver, concretamente a nível do mecenato, a nível de encontrar parcerias diversas, a nível de facilitar acesso a programas europeus, a nível de uma série de coisas, que podem, indiretamente, trazer dinheiro ao bolo da sustentabilidade da cultura. Portanto, neste momento, não há... Quer dizer, acho que as artes em Portugal vão muito bem do ponto de vista de alma, vão muito bem do ponto de vista de flor, mas vão bastante mal do ponto de vista de humus, de rega, de água, e sem rega, secam. Muito obrigado. Obrigado também.